Uma declaração de amor, eu te amo e te amarei durante toda a minha vida. Te amo nos teus gestos, te amo no teu sorriso, te amo na tua voz, te amo no que tu és. Te amarei em tudo, no ar que respiramos, no alvorecer da tarde, no crepúsculo, na morte. Te amo na chuva que cai, no sol que queima. Eu quero te amar, te amar nas minhas horas de tristezas, pois tua lembrança só me traz alegrias. Te amar quando a alegria chegar, pois o amor é alegria e sou feliz enquanto te amo. Mesmo que o amor se torne extinto, faço questão de te amar. Mesmo que a luz do mundo acabe, quero te iluminar com o meu amor. E somente a vontade de Deus seria capaz de tirar todo esse amor que alimenta minha própria existência. Você mora dentro de mim, te amo.